Parta meio cacete seco em pedaços e regue com 100 ml de leite morno, até ficar mole. Misture um ovo batido, uma pitada de sal, uma cebola, um dente de alho e salsa a gosto. Por fim, junte 500 gramas de carne de vaca picada, envolva todos os ingredientes até obter uma massa homogénea. Faça pequenas bolas e envolva-as em farinha. Frite as almôndegas em azeite e reserve. Para o molho, leve ao lume um tacho com azeite e refogue uma cebola. Acrescente 3 tomates pelados sem sementes. Junte 100 a 200 ml de polpa de tomate. Triture o molho com a farinha mágica. Coloque as almôndegas já cozinhadas no molho e deixe apurar por 10 minutos. Passe 400 gramas de batatas cozidas pelo passe-vite. Coloque o puré no tacho e leve ao lume. Junte uma gema de ovo, uma colher de chá de noz moscada, uma colher de sopa de manteiga e o restante leite morno. Sirva as almôndegas acompanhadas pelo puré.